Não posso ver-te triste, porque me mata Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena o branco que tu derramas E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos andam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me promete Sobre meu peito inerte, deixar cair Todo branco que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do vosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue Bom te dar sangue no coração Se eu morrer primeiro, tu me promete Sobre meu peito inerte, deixar cair Todo branco que mostra tua tristeza Todo branco que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do vosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue Escreverei com sangue Bom te dar sangue no coração Escreverei com sangue Bom te dar sangue no coração